O rendimento médio dos trabalhadores bateu recorde em fevereiro e a taxa de desemprego para o mês foi a menor da última década. Os dados são da pesquisa mensal de emprego do IBGE. Comparada a fevereiro de 2011, a taxa de desocupação recuou 0,7 ponto percentual e representa 1 milhão e 400 mil pessoas nas seis regiões metropolitanas pesquisadas, número considerado estável em relação a janeiro de 2010. A população ocupada foi equivalente a 22 milhões e 600 mil pessoas e, quando comparada a fevereiro de 2011, aumentou 1,9%. Ou seja, mais 428 mil pessoas conseguiram uma ocupação no intervalo de 12 meses. A pesquisa mensal de emprego do IBGE também registrou o rendimento médio dos ocupados, R$ 1.699,70, O valor mais alto desde o início da série, em março de 2002. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E a taxa de desocupação medida pelo IBGE é a proporção de pessoas desempregadas. E a taxa de desempregadas.